O curso de redes de computadores é um curso que trata toda a área de redes de computadores, desde o projeto de infraestrutura, desde o cabeamento estruturado, o processo de telecomunicações, que envolve a interligação das redes locais com as redes de larga abrangência, a questão da segurança da informação, também a questão dos serviços relacionados com essa comunicação de dados, principalmente na troca com a internet. As redes de computadores estão presentes no dia a dia de todo cidadão. É bastante empolgante porque é uma área que as pessoas veem de imediato algo acontecendo, mesmo que seja a internet da casa da gente. A gente trabalha sempre com bastante empolgação com os estudantes e tenta transmitir isso porque realmente é um mercado empolgante. Estamos sempre envolvidos em qualquer situação de TI. Um software, um novo software que é lançado no mercado, ele vai precisar estar disponível, tanto na internet como nas redes locais de indústrias, comércio e domésticas. Um dos grandes focos, também um dos grandes objetivos do curso é preparar o estudante para agir. Ele precisa conhecer, obviamente, os modelos, os padrões envolvidos na área, mas o grande foco também é o fazer, é o saber realmente fazer.